Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês um delicioso pãozinho de frigideira vegano de banana. Vamos começar, gente, com essa banana aqui, ó, que tá mega madura, tá vendo? Cheia de pinitinha, é a melhor que tem pra fazer esse pão. Ó, gente, uma colherzinha de sobremesa de açúcar mascavo, tá? Né? Vou colocar aqui três colheres de sopa, gente, mas eu não exagerei, tá? Nem sei se eu vou colocar tudo porque, dependendo aqui da massa, a gente não precisa. E aqui, gente, ó, três colheres de sopa bem generosa de aveia, tá? Então, agora a gente vai misturar tudo aqui. Se precisar, a gente coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. E se você desejar, você pode colocar também, gente, farinha de arroz, tá? No lugar da farinha de trigo, é a farinha da sua preferência. Vou colocar, ó, mais um pouco. Vai dar mais ou menos umas duas colheres. Gente, isso depende muito da farinha de trigo, do tamanho que é a sua banana, tá bom? Agora eu vou colocar aqui somente uma colherzinha de café, ó, bem pouquinho de fermento em pó. Prontinha a nossa massa. Agora a gente vai levar o fogo pra frigideira, para o fogão. Gente, a nossa frigideira, ó, já está bem quente. Eu vou colocar um fiozinho somente de óleo aqui, usando, gente, óleo de girassol. Opa! Tá bem quente. Mas se você quiser usar azeite, fica a sua preferência, ok? Pão espalhado, ó, na frigideira e eu vou fazer uma gambiarra aqui com essa tampa, que ela não é daqui. E a gente, com fogo bem baixo, ó, a gente vai esperar pra gente virar esse pão. Ela já está assada. Ó, agora, então, eu vou retirar ela do fogo. Ó, eu vou passar a minha pasta de amendoim. Se você ainda não viu o vídeo da pasta de amendoim, não perde tempo. Vai lá ver. Olha, gente, como que isso combina. Meu Deus do céu. Os pastas de amendoim até do lado de fora, gente. Olha que delícia, gente. Olha. Hum, tô salivando. Meu Deus. Agora eu vou cortar aqui, ó. Hum, eu vou degustar essa delícia de pão. Hum. Hum. Meu Deus, para tudo. Hum. Delícia. Gente, vocês precisam fazer essa receita em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui abaixo o que vocês acharam. Se eu fizer, me marca lá no Instagram. A roupa entra na cozinha. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau.